Certeza que isso aqui é bom? Mas eu consigo jogar solo? Eu quero jogar solo. Não quero um milhão de gente gritando no meu ouvido, não. Quero jogar solo, não quero pessoas gritando no meu ouvido. Expedição, uma pessoa, um jogador. Meu Deus. Entrei num ônibus, um trem. Pobes, coitados. Tô tentando me seguir. Rapaziada! Eu acho que eu nunca falo isso, mas eu queria pedir pra vocês. Pô, me segue na Twitch, tá? É onde as lives, onde tudo isso aqui acontece. É a minha live principal, eu queria ser o primeiro da Twitch. Será que um dia eu chego nisso? Sei lá, eu queria dar um futuro pra minha família incrível. Mas sem vocês eu não sou nada. Se vocês puderem tentar curtir a live na Twitch, que é a plataforma principal, me segue. Me ajuda. Me ajuda, por favor, me ajuda. Será que dá medo isso aqui? Submarino chega em 42 segundos. Primeira pessoa. Isso aqui dá medo, gente? Dá medo isso? Já escolheu o jogo, chat, por favor. Entenda que o jogo tá na tela, já tá na tela, não vou trocar. Eu vou dar ação. Mete marcha. Como não? Não é terror? Obrigado, Manel. Valeu pelo sub, Manel. Valeu, meu parceiro. É bom, tem certeza? Tô ansioso, hein? 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Dust trip depois? Calma, uma coisa de cada vez, chat. Uma coisa de cada vez. Vamos dar uma olhada no que tá acontecendo aqui primeiro, ó. Aperta o botão? Tá, eu vim de uma nave. Aperta o botão? Um tanque de mergulho. Permita que você navegue em qualquer área potencial. Você também foi equipado com um recipiente de Crispy. Usado para proteger o cristal. Quando você alcançar, você tem a missão de usar o equipamento adicional. Nosso sistema marcou a rota do seu objetivo principal. Você será deixado a maior parte da sua... Estão totalmente ocupados gerenciando o VAR. Vamos finalizar de vez em quando, se isso em algum momento... Abra a porta, se prossiga, se estiver... Meu Deus. Meu objetivo principal... Meu objetivo principal é um cristal. É doors? Leitor do cartão. Ué, cadê o cartão? Cadê o cartão, chat? Procurar o cartão. Achei. Não. Cadê o cartão? Eu tenho que achar o cartão? São etapas? Ou não? Beleza, achei o cartão. Maravilha. Tá, são quantas portas? Eu consigo. De primeira eu vou conseguir. Mas, gente, cadê o cartão? Maravilha. A primeira já foi. Escuridão é essa. Escuridão é essa. Eu já tô na três. Eu tenho que achar alguma coisa ou não faz diferença as portas? É só seguir em frente. Messias, moderação. Ou não? Moedas? É só seguir? Dá medo isso aqui? Quatro. Aqui tá quebrado. A quatro tá lá em cima. É difícil igual doors? Ou não? Cinco. Opa! 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 Eu não sei o que aconteceu antes, mas espero que você possa estar vivo long enough next time para me dar uma introdução proper. Desde que esses idiots lá não sentem que me disseram sobre o que exato dangers você enfrenta aqui, eu fui pedido a fazer essa role. Quando você morrer, você será broughtado aqui, e eu vou mostrar um documento detailing o que causou sua oh-so-early-demise. Ele estava muito específico com quanto tanta informação que eu poderia compartilhar com você. É estúpido, eu sei, a sua ordem não é minha. Todos os documentos são muito classificados, muitas linhas negras, textos redactados, todo 9 metros. Quanto mais que você morrer de algo, quanto mais linhas negras, ele me deixa retirar. Deixe-me encontrar o que causou sua oh-so-early-demise. Cara, não dá pra acreditar, uma porta fez eu perder. Não pode abrir nenhuma porta. Calma, eu quero chegar pelo menos nos 50, eu não vou desistir assim não. Fizeram um jogo no Roblox pra você, quem é jogo? Como que sai desse cara falando, meu Deus? Fizeram um sistema que permitirá você comprar suprimentos, enquanto você ainda está no submarino. Tudo de que estará convenientemente te esperando em uma crença em sua destinação. Eu, optimista, olho para o seu patronage, amigo. Vai parar de fazer live mesmo? Vou não. Foi um momento de fraqueza. Mas depois que eu vi que teve gente que queria que eu parasse mesmo, eu desisti de parar. Eu não tenho que ligar pra prêmio, eu tenho que ligar pras pessoas que se importam comigo. Foi burrice aquilo. Foi um momento de frustração, cara. Cadê? Como que joga? E agora, chat? Às vezes a gente está frustrado, eu estava bêbado, pô. Aquele dia lá. Estava bêbado. Eu vou precisar de ajuda agora, vou pegar um lobby que tenha duas pessoas. Existe um lobby com duas pessoas, chat? Só com três? Com dois não existe, né? Quatro pessoas... Oito pessoas... Tem ou não tem? Não tem, né? Não tem lobby com duas pessoas, né? Então eu vou tentar mais uma, chat. Faz palpite aí, Maderação, se eu chego até o andar 30. Opa! Um lobby com duas pessoas aqui, ó. Olha lá. Calma aí, deixa eu enganar alguém aqui. Pronto. Enganei alguém. Ah, cara, de novo esse cara... De novo esse cara! Cara, como que esse cara consegue toda vez estar em tudo? Ele está em tudo, eu não consigo... Eu não consigo conhecer gente. Dá para comprar o cartão? Ah, não dá. Não dá. Não dá. Fala, nordestino, fala. Fala. Fala, miserável. Tá me ouvindo, meu amigo? Fala, nordestino. Aperte aqui, aperte. Aperte no botão. Não. Ele não tá falando não, gente. Eu tô lutado? Tô lutado? Tô lutado não, chat. Acho que não dá para falar ali. Tá me ouvindo, nordestino? Tá me ouvindo? Tá me... Tá me ouvindo? Tá... Vai me beijar? Tá... Você tá... Tu tomou ban? Tu tomou ban? Ah, tu tomou ban. Agora tu vai ficar quietinho. Tu vai ficar quietinho, nordestino. Sabe por quê? Porque eu posso falar e você não pode. Procura o cartão, procura o cartão. Bugou, não. Eu não tomei ban. Eu vou pegar uma pessoa que tem microfone, chat, rapidamente. Ela aqui vai chegar primeiro aqui. Ela aqui vai chegar primeiro, chat. Questão de Judas não, ele tá sem microfone Eu não vou fazer uma viagem com um cara calado A viagem inteira Vocês tem que entender meu ponto, chat Como que eu vou ver um viajante que vai me trair do nada, vai querer me matar Vocês confiariam numa pessoa Que não tem como confiar? Hã? Se bota no meu lugar Se bota no meu lugar Aperta E aqui, meu amigo Aperte E aqui, meu amigo Ei, senhor E aí, beleza? Aperte E aí, meu amigo Aperte E ali, ó Tá me ouvindo? Tá me ouve? Eu ouvo você Você me ouve? Eu ouvo Alô? Alô? Tô ouvindo, tô ouvindo Tá me ouvindo? Tô te ouvindo Aperta aí agora, aqui, ó Apertei Vamos aí, vamos conversar Vamos lá, cara Primeiramente, boa noite, né? É o básico Você sabe como funciona aqui a parada? Boa noite Ó, eu consegui sobreviver até a porta 40 Você consegue passar da 40? Você consegue passar da 40? Consigo, consigo Consegue mesmo? Cadê você? Aqui O cara é o Yuta? Eu vou trabalhar Vocês gostam de anime, né, chat? Depois fica zoando Quando eu falo de anime Todo mundo fica pegando pilha comigo Tu gosta de anime, cara? Tu gosta de anime? Gosto Já tomou banho hoje? Gosto Tomou banhozinho hoje já? Já, lógico Ah, então você é diferenciado já Você tomou quantos banhos no mês? Mais ou menos Bora, bisteca Não, vai indo, vai indo Eu tô aqui te acompanhando Quantos banhos no mês você toma? Hum? Tá todos os dias, né? Todos os dias Todos os dias mesmo, cara? Você não tá mentindo, não? Sei não, hein, cara Você não tá parecendo que toma banho todo dia, não Toma mesmo? Não Cara, você abria as portas, nós morre Pô, foi, cara Só minha skin Não, relaxa Relaxa É embaixo aqui, é embaixo aqui, ó É que tem um bicho do armário É só... Mas, tipo assim, nenhum armário pode abrir? Nenhum armário pode... Você tá me respondendo pela live, cara Você tem que me respondendo Entra no armário, entra no armário, entra no armário Entra no armário, entra no armário Entra no armário Tá me respondendo pela live, cara Mó delay pra me responder, animal Me escuta pelo jogo Fugiu ele, chat Calma Não preciso dele É você, ele, chat Porta 10 Porta 11 Porta 12 Tá indo bem, tá Mudou a cor, hein Ih, meu Deus Leitor de cartão, leitor de cartão Procura aí Vai com calma, eu tô com calma, eu tô com calma Abriu uma porta aqui, pô Achei, achei Achou boa, boa Achei Boa, nós vamos ganhar, hein Somos grandes amigos Vamos ganhar junto, hein Somos grandes amigos Que isso? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Corre, corre, corre Que barulho é esse? Que barulho é esse? Sim Tem alguma coisa vindo Armário Armário, armário, armário Você tá bem? Você tá bem? Yuta Por que você tá se escondendo? Você é covarde? Você é um covarde Hã? Tá tímido, chat Você tá querendo me trair, não tá? Eu não consigo te ouvir no jogo Só consigo ouvir pela live Por que você não consegue me ouvir no jogo? Procura Cadê a porta, a porta, a porta A porta A porta Alguma coisa Alguma coisa Tá me ouvindo? Boa, 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 boa Tá me escutando em tempo real? Alô? 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 Virou cachorro Bora, Mr. Vira o cachorro do nada, agora Vamos subindo aqui Vamos subindo Deixa eu mexer aqui no meu microfone, chat Quadcast S Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, alô? Alô? Ah, não Eu tô bugado, tô bugado Que porta que a gente tava, chat? Alguém lembra? Que isso? Entra aí pra ver, entra aí, entra aí Que isso? Cartão, precisa do cartão Que porta que a gente tava? 17? Tá muito confuso isso aqui, chat 18, né? Agora, então 17 é que a gente tá agora, né? A próxima é 18, então, né? Ou não? Cadê ele? Ele demora dois minutos pra me responder É muito estranho Cadê esse cartão? Cadê o cartão, meu Deus? Achei Eu tô mutado como, cara? Se eu tô falando, meu microfone é aqui, ó Ah Ah não, agora eu tô mutado mesmo Obrigado por me avisar, gente Ah, ah Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Achei o cartão Não, não sei Tá bugado, cara Não, não sei Que isso, que isso, que isso Pronto, já foi, já foi Boa, 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 boa 20, né? 20, chat Vamos botar, ele não tá me ouvindo? 20 21 Cuidado, cuidado Não encosta nessa água Não encosta, não encosta Você morre Se você encostar 20 É 100 portas mesmo isso aqui? Vai, Ibisteca Confio em tu Faz o puzzle, Ibisteca Faz o puzzle Calma Ó, é só virar aqui pra cima Aí o de cima Vira Pro lado Aí o do lado Vira Para Baixo Vira para baixo Do baixo Vira pra um lado O lado completo O lado completa O de baixo Vira para cima O de cima Vira para o lado O do lado Vira para cima E de cima Completo do lado Vira o lado É isso Pelo amor de Deus Tá vendo, chat? Tem que me respeitar O de pedreiro Melhor do mundo Vocês não iam conseguir fazer isso Vocês não iam Gênio, gênio 21 Eu só consigo te ouvir Quando você grita Se eu der um gritão Eu consigo te ouvir no jogo 22 Armário 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 Calma Armário A próxima é 23, né? Vai mergulzando Vai mergulzando, chat Quando for 23 Não Cuidado com o que? Tem um negócio aqui Só passa, só passa Tô vendo nada Qual que era a próxima porta? 23, 23 Valeu, Davi 23, 23 Calma O cartão É o cartão Esses armários Podem abrir Que bicho foi esse? Também não sei Gaveta Opa É esse cartão mesmo, chat? Tá, e agora? Me avisou, né? Não, eu ia avisar Eu ia avisar Você não tá me ouvindo mesmo, pô? Pra que que eu vou avisar Se ele não tá me ouvindo? Meu Deus Ele já vem Não tô vendo nada Também não Relaxa Não vai que nem não morre, não Mentira Que não vai ter que mergulhar Passa aqui, ó Aqui, ó Segue essa luz verde Segue a luz verde Meu Deus, gente O que que é isso? Tem como morrer afogado aqui ou não? 27 Aumente o seu volume Pra ele ouvir Maqui a sensibilidade da câmera Como que eu aumento o meu volume? Alguma coisa Alguma coisa Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Quase morri Eu vou morrer Eu vou morrer O do-me tá lidando o máximo, chat Tá me ouvindo? Ou Tá me ouvindo, meu amigo? Tô, tô, tô Alô Mas você só me escuta Quando eu falo perto assim? Sim Cadê tu? Tô aqui embaixo da escada Embaixo da escada? Achei Qual é a próxima porta? Nossa, muito ruim falar assim Olha isso, eu não, do nada Seu microfone muta Do nada ele muta Eu não consigo mais te ouvir Qual que era a próxima porta, chat? Tô me sentindo um velho Jogando isso aqui Opa, kit Eu me curo isso? 28, né? Ô, bisteca Eu não pensei em contar a porta não, pô Não muda nada não A porta nesse jogo Ai, tem um bicho aqui Que susto Nossa, eu sou muito idiota, cara Como que eu tomo susto pra uma coisinha dessa, cara? Coisa de criança Achei, achei, achei Cadê a porta? Achei Cadê tu, Céreo? E se eu abrir esse armário? Aqui atrás Tô atrás de tu Você tá olhando aí, cara? Abre o armário aí Abre o armário Abre o armário Abre o armário Vai dar tudo certo Mas não tem nada Abre aí Abre Aí, ó Por que é que na outra vez que eu abri Um bicho me matou? Que merda é essa? É, aqui tinha um bicho ladrante Dá pra você ver Dá pra você ver o olho do bicho lá Bricho Alfabeto Bricho Fmiki, relaxa, gente Aqui, 31 Calma o que, cara? 31 32 Não tem o que esperar É 31 32 33 Tem porta errada nesse jogo Espera, espera, espera 33 É essa aqui, ó Tem alguma coisa Tem alguma coisa vindo Que barulho é esse? Que isso? É uma das duas daqui, pô É só entrar, irmão Vou me sacrificar Não, 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 não Tem alguém andando aqui Sensibilidade tá muito alta 34 E agora, chat? Esquerda ou direita? Pô, agora fodeu, Bisteca Vai pela... Vai, vai esquerda Vai esquerda Vai Armário Só tem um armário Só tem um armário, Bisteca Só tem um armário Eu vou deixar Eu vou me sacrificar, Bisteca Vai Não Isso é simplesmente Embarraçante Cara, não tinha nenhum armário Não tinha nenhum armário Eu não vi nenhum armário, chat Tinha armário aonde? Tinha na tubulação Tinha armário sim, Bisteca Tu que não viu, cara Só tinha um Não vi, cara Como que não vi? Eu não vi, chat Nem um armário, chat Não sei como ele viu armário Eu não vi nenhum armário Eu não vi